Você lembra do seu celular que quebrou, né? Não presta mais, né? Mas... Isso vai mudar hoje, tá bom? Fala comigo, rapaziada. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Família, é o seguinte, mano. É... Mano, eu não sei se... Eu choro, se eu... Se eu rio, tá ligado? Se eu... Sei lá, mano. Porque, tipo assim, família. É o seguinte, mano. Rapaziada. Eu fico meio que emocionado com isso, tá ligado? Porque, tipo assim... Há um tempo atrás, mano. Eu não tinha muita condição de muita coisa, tá ligado? E, tipo assim, mano. É o seguinte. Eu já vou contar pra vocês o que tá acontecendo, mano. Tá ligado? Rapaziada. Esse telefone aqui, mano. É da minha filha, tá ligado, mano? Da Luísa. Da minha mais nova, tá ligado? Sim. Ela vai fazer cinco anos e tal. E ela já tem... Com quatro anos, ela já ganhou o telefone dela, rapaziada. E, tipo assim, mano. O que que acontece? É... Mês que vem agora, mano. É aniversário dela, tá ligado? E, tipo assim... É... Ela acabou derrubando o celularzinho dela no chão com algumas vezes, tá ligado? E, tipo assim... Quebrou todo, mano. É... Olha isso aqui. Ó. Todo, mano. Todo quebrado, tá ligado? Ó. Abriu a tela, foi pra um lado, o celular pro outro. E, tipo assim, mano... É... Acabou que... Que ela ficou sem celular, mano. E como o aniversário dela tá chegando... Tipo assim... Eu resolvi adiantar o presente dela, tá ligado? É... Mano, eu tô todo bobo, família. E, tipo assim, mano... Eu consegui... Graças a Deus, mano... Comprar um celular novo pra ela, tá ligado, mano? Tipo... Novo, zero, na caixa. E, tipo assim... Eu tô muito feliz com isso. Nossa, mano. Eu tô tão nervoso que eu tô falando tanto, tá ligado? Mas, família. É isso. Entendeu? É... Consegui comprar um celular novo pra ela, mano. É o seguinte. Eu não consegui buscar esse telefone, mano... Porque... É o seguinte. Minha esposa... Ela trabalha, certo? E, até então... É... Eu fico tomando conta do meu filho o dia inteiro quase até ela chegar. Certo? É, até então... Por isso que os vídeos, muitas vezes, tá saindo só à noite e tal. E, tipo assim, família. O que que acontece? É... Eu não consegui buscar o telefone, mano. Mas eu liguei pro He-Man. Tá ligado? Falei... He-Man, você consegue fazer um favor pra mim e tal? Isso e aquilo, mano? Eu preciso que você vá ali em tal lugar e busque um celular pra mim. Já tá tudo certo. Dei seu nome. Você só mostra lá sua identidade e tal. Aí ele falou... Não, mano. Consigo sim e tal. E, família. Agora eu só vou esperar ele chegar, mano. Só vou esperar ele chegar pra mostrar pra vocês esse telefone. E, mano, vamos ver a reação da Luísa. Tá ligado, mano? Eu creio que... Nossa, mano. Você é louco, velho. Não tinha condição pra nada, tá ligado, família? E hoje em dia, graças a Deus, primeiramente... Mano... Consigo muita coisa, tá ligado? Mas... É isso, mano. Eu vou esperar o He-Man chegar e... Já volto com vocês. Tamo junto, família. DJ Gui de novo? Acertou mais um, hein? Eu acho que é ele, mano. Ele falou que tava chegando já. É ele? É ele sim, mano. Família, é o seguinte. O He-Man tá de carro, mano. Tá ligado? Porque ele falou pra mim que... Hoje tá muito frio. E pedi o carro do patrão dele emprestado. Pra poder sair, tá ligado? Então, tipo assim... Você é louco, mano. Mano, você é madeira, hein, fio? Meu Deus. Olha o jeito que ele estacionou o carro. Meu Senhor Jesus amado. Que isso, mano? Como é que tá? E aí? Claro. Como é que tá, irmão? Tudo certo? Estacionou meio do carro com a top? Mano, você... Você dirige muito, olha isso aqui, velho. Ah, moleque. E aí? Demorou muito. E aí? Mano, demorou pra caramba, pô. Você é louco. Você demora muito ainda, mano. De carro aí eu peguei... Você é louco, mano. Aí eu peguei o carro do meu patrão, tá ligado? Não, não. Eu tô sabendo. Você falou pra mim. Tá ligado? Você é louco. Pra mim, seu carro aí tá frio demais. Tá frio demais. Nossa, nossa. E a moto? A moto tá em casa, guardando lá. Não, mano. A moto tá guardando em casa. Tá. Tá frio, tá ligado? O que importa no momento agora é... O que? E aí? O que que tu quer saber? O que que eu quero saber? Ah, meu caro. A encomenda, filho. Ah, meu caro. Calma, meu caro. Calma, meu caro. Tá nervoso? Não, tô... Mano, eu tô apenas, tipo, emocionado, tá ligado? Não, mas não. Você é louco, mano. Eu tô me aqui agora... Tá, vai. Eu quero ver. É isso aqui? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Bora, vamos, filho. Calma aí, pô. Achei o carro do carro, né? Vamos, cara. Para parar de enrolação, cara. Não, você tá muito nervoso, não. Mano, eu quero ver... Eu quero ver a encomenda, mano. Chegou. Caraca, filho. Tá ligado? Você é louco, família. Esse aqui, mano, é o grande presente da minha filha, tá ligado, rapaziada? É. Mano, ela abriu lá na sua frente e tal? Não, não, ela abriu, tá ligado? Abriu? Abri um pouquinho, tá ligado. Ó. Aí. Não pode fazer papaganda, né, mano? Não, ele tá sendo pra isso, papaganda. Mas o telefone tá aqui na ativa, tá ligado, mano? O telefone... Você é louco, rapaziada. O novo, você é, tá ligado? Mano, que isso, mano. Na hora lá, ela abriu, tá ligado? Aí, família. Ela abriu. Zero bala, tá ligado, família? Zero bala, irmão. Tá ligado? Correria, tá ligado? Pô, irmão, você é louco, velho. Você não sabe pra mim quanto está sendo gratificante, tá ligado, irmão? A tua sapato tá descolando, irmão. Meu Deus do céu. E aí, mano, que arrumou um sapato pra mim... Só tá complicada, né? Tá, irmão. Tô no horário, velho. Mas, irmão, logo vai melhorar, tá ligado? Graças a Deus. Mano, é tipo assim, família. Pra mim, como eu já falei pra vocês, mano. Pra mim, chegou uma... Teve época, mano, de eu não conseguir ter nada, tá ligado, mano? Nem sequer dar um presente pra minha filha. Um boneco, tá ligado? Nem levar ela pra ir comer um lanche, tá ligado? Eu conseguia, tá ligado? E hoje em dia, mano, eu consigo levar lá no Mac, eu consigo... Mano, e agora, mano, foi a vez do celularzinho dela, tá ligado, mano? Tipo assim, mano, você é louco, fi. Comprei aqui. Não, mas era esse mesmo, pô. Tu pediu, né, mano? Era esse mesmo, tá ligado? Era esse mesmo, o A05, pô. Exatamente. Era esse mesmo, tá ligado? Só que, pô, a mulher abriu, tá ligado? Quem abriu, né, mano? Eu não falei pra tu, rosa, cara. Ah, viador. Ah, mas tá bom. É um telefone, não importa. É muita coisa na minha mente, tá ligado? De que eu já tô perturbado tanto assim. Olha o celularzinho dela, mano. Caramba. Olha aqui o que aconteceu com o celularzinho dela. Puta tru... Ah, não. Merecia... Tá ligado? O resto das outras peças ficou tudo ali, ó. Meu Deus do céu. Opa, cuidado. Tá ligado? Aí, tipo assim, mano, é... Mas ela... Mês que vem é o aniversário dela, mano. Tá ligado? Mês que vem é o aniversário dela e eu já quis adiantar o presente dela. Mano, a luz já vai ficar muito boba, mano. Mano, vê que diferença. Um telefone. Olha aí. Pra esse, agora. Olha só isso, mano. Tá, mas ela ligou lá na sua frente. Tá ligando tudo certinho, mano. Quer ligar? Tira, tira pra mim aí. Telefone novo, zero. Ó, na... Regador. Tá cuidado pra não cair as peças todinha aqui. Ô, top, irmão. Aqui, né? Ligue aí. Não sei, ela mexeu lá, tá ligado? Mas... Não, não, não. Tira tudo. É só... Ligar. Isso. Ligar, né? Deixa eu ver. Aí. Tá funkando, filho. Já era. Olha lá. Pronto, mano. É isso aí, mano. Sem palavras. Muito obrigado pela correria, mano. Tá ligado? Então, vou gravar, ver na reação dela, mano. Mano, eu vou chamar ela aqui, tá ligado? E nós vamos entregar pra ela, tá ligado, mano? Eu vou deixar até ligar, né, Vila? Você é louco, mano. Você é louco. É... Não, deixa, deixa. Sabe o que vamos fazer? Vamos fazer uma torragem com ela, mano? O quê? Nós fala que tá novo, tá ligado? Nós faz assim, mano. Vê. Eu vim e tenho uma ideia. Nós dá isso aqui pra ela, mano. Ela tá novo, mano. Vamos fazer isso pra criança, pô. Não, meu Deus. Vamos fazer isso? Você fazer isso? Tu mesmo, tu fazer isso? Tá, eu vou buscar ela ali e eu já volto aí, mano. Não, e... Eu vou botar na capa, né? Tá. Não, não, mano. Faz isso. Não, não. É só ver a cara dela, pô. Vamos fazer a situação? Tá, tá. Não, na realidade, vamos lá. Vamos lá dentro, vamos lá dentro. Vem, vem, vem cá. Vou guardar isso aqui. Hã? Tá, guarda aí. Guarda no bolso aí. Vai. Eu vou chamar ela. Você é louco, mano. Ela vai ficar muito feliz, velho. Muito feliz, mano. Você é louco, velho. Tipo, família, papo. Eu tô quase chorando aqui, mano. Tá ligado? Filha? Cadê a Lulu? Vem cá, Lulu. Guarda aí. Guarda o outro no bolso, tá? Vem, filha. Lô, lô. Oi. Tudo bem? Que negócio é isso aqui. O pai falou que tá perturbando mais aqui, ó. Vem cá. É, bicele, negócio todo... Foi, tu fez isso aqui? Ei. Foi sim, Arthur. Você lembra do seu celular que quebrou, né? Não presta mais, né? Mas... Isso vai mudar hoje, tá bom? Tá? Calma, vem aqui. Calma. Calma, vem cá. Vem cá. Vou mudar pra ela. Vem, dá aqui. Vou mudar pra ela. Olha. A energia do seu telefone. E aí? Não, mas... O que você achou? Hã? Novinho, ó. Ó. Hã? O que foi? Foi que é louco. O quê? Não é novo? Não é novo? Não gostou? Desce. É, pra ligar. É não, filho. O pai tá brincando, tá? Não fica assim, ó. Seu celular novo, filha. É seu? Novinho? É sério? E aí? Cuidado pra não derrubar no chão. Ih, se derrubar... Gostou? É seu, minha filha? Aqui, ó. Ó. Vamos abrir. Ó. Já tá ligado, já, viu? Só falta a tampa aí. Ó. Ó. Seu celular novo, filha? Gostou? Cadê um abraço, hein? Eu vim lá chorar. Seu presente do aniversário adiantado, tá bom? Gostou? Muito? Ela ia chorar, eu acho que derrubar um dela novo. Ah, você é louco. Dá um abraço no tio Renan. Aí. Você é louco, mano. Agora não dá, hein? Zé lá. Amor, vem cá. Se não, vai quebrar de novo. Vem cá, pô. Olha o celular novo dela, mãe. Ela não acha que ia chorar. Ah, filha. Que lindo. Como que ela acha que ela ia chorar? Aham. Ela pegou isso aqui, ó. Ela pegou isso aqui. Vem entrar, ó. Fizem uma cara ali triste. Deixa que o pai mexe. Mas é isso, rapaziada. Mano, você é louco. Pra mim, isso é muito gratificante, família. Tá ligado, mano? Isso aqui é... Se chama superação, tá ligado? Teve tempo aí que nós passamos sufoco, tá ligado? Mas hoje em dia, graças a Deus, tá ligado? Estamos conseguindo progredir, mano. Tá ligado? Então, é isso, mano. Bem, muito obrigado, irmão, pela correria. Pô, é correria, tá ligado. Isso é louco. Gostou, minha vida? Te amo, tá bom? Também, tio. Não, chega. Isso é louco, mano. Isso é louco. Isso é louco. E aí Tchau, tchau. Obrigado.